E aí galera, beleza? Tietê do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, chegamos a 350 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, e pra comemorar essa marca gigantesca, eu vou trazer pra vocês um tutorial de como eu edito os meus vídeos de Android. Tá? Então eu vou trazer todos os macetes que eu utilizo e que, bom, a galera gosta bastante. Eu queria trazer um vídeo que vocês gostassem, que vocês estavam tanto me pedindo, que era esse aí. Então eu falei, vou trazer esse vídeo no especial 350 mil inscritos. Bom, aproveitando, estou estreando o novo equipamento de gravação aqui, uma nova câmera. Bom, a gente tá fazendo uma série de modificações também no canal e eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, talvez, beleza? Bom, eu tô querendo fazer alguns sorteios também, só que eu tô um pouco sem tempo pra realizar esses sorteios. Só tô esperando conseguir um pouco mais de tempo pra poder tá trazendo esses sorteios aqui pra vocês, beleza? Quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no nosso canal. Chegamos a 350 mil inscritos aqui no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, todo mundo que se inscreveu no nosso canal. Todo mundo que dá like, compartilha, que favorita. Vocês fazem o canal ser o que ele é hoje, tá? Então se o canal ele tá com 350 mil inscritos, é graças a vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, todo mundo que se inscreveu. E também todo mundo que nos ajuda todos os dias dando apoio, dando like, compartilhando nas redes sociais, tá? E é isso galera, fica com um vídeo novo aí e vamos lá. Beleza galera, então vamos partir para o vídeo. Bom, então pra logo começar com tudo, deixa eu explicar pra vocês. Eu utilizo o Sony Vegas como editor, Vegas Pro 13. Ele que é o meu editor de vídeos, então se você não tem ele, baixa, instala aí e tal. Ele é um excelente editor de vídeo aí, não tem nenhuma complicação, você consegue editar um vídeo tranquilamente, tá? Vou deletar essas tracks aqui que já estão criadas. Bom, então primeiramente eu coloco minha intro do canal, tá? Ela já tá pronta, ela tem que tá pronta aí também do seu canal. Então se você não tem uma intro, você pode criar, você pode criar até mesmo o Sony Vegas. Pode pegar um projeto editável, pode editar, enfim. Você tem uma porção de coisas que você pode fazer com o Sony Vegas aí pra você criar a sua intro. Ou você também pode contratar um designer. Então arraste a sua intro pra cá. E agora vem o principal galera. Galera, então uso um wallpaper, vamos dizer assim, uma imagem de um celular que é igualzinho ao meu, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar essa imagem aqui pra vocês. Então eu peguei uma outra imagem aqui só pra mostrar pra vocês que eu também criei, tá? Essas imagens são fáceis de você criar. Você vai lá, procura pelo modelo do seu smartphone do Google e procura PSD do seu smartphone. Aí você faz um fundo aí, ó. Como você pode ver, você pode colocar uma imagem no fundo, pode desfocar essa imagem, pode colocar a imagem do seu smartphone em cima. Você pode fazer isso no Photoshop, tá? Aí você vem e corta aqui, ó, a parte onde vai ficar a tela do seu celular, tá? E aqui a gente vai colocar o vídeo, beleza? Então é bem simples. Pega, coloca a imagem aqui e a gente vai colocar o vídeo aqui atrás. Eu vou ensinar pra vocês como você vai colocar o vídeo aqui atrás então. Então você vai, arrasta aqui então esta imagem, tá? No caso aqui a que eu tenho é outra, que é a nova versão que eu tô utilizando aqui. Bom, fez isso, você vai pegar agora o vídeo que você gravou lá no seu smartphone. Eu já fiz o vídeo do método que eu utilizo pra gravar a tela do meu smartphone. Eu vou deixar o vídeo na tela, tá? E como é que eu faço? Eu não tenho áudio aqui porque eu já deletei. E bom, eu já deletei o áudio, tá? O que você vai fazer? Você vai gravar o áudio separadamente no seu computador pra ter uma melhor qualidade. Pra isso você pode utilizar o Audacity, tá? Utilize o Audacity pra gravar o áudio do seu microfone e grave também o áudio no seu celular. E depois você vai sincronizar com o Sony Vegas e vai tirar o áudio do seu celular e vai deixar apenas o áudio emitido pelo seu microfone no computador. Bom, então agora você vai, arrasta aqui o vídeo pra track de baixo. Então note que a primeira track tem que ter a do molde, tá? Do seu smartphone, tá? Com esta imagem aqui. E a de baixo tem que ser o vídeo. Como você pode ver. Bem simples então. Agora o que eu faço é o seguinte. A gente vai vir aqui nessa ferramenta que é o Track Motion. E a gente vai redimensionar aqui esse vídeo. Só que a gente não vai redimensionar o vídeo e sim a track. Então tudo que você jogar aqui vai ficar nessa largura aqui do smartphone. Eu utilizo esse método porque a gente muitas vezes faz gravações separadas. Então aí você vai jogando aqui os vídeos e vão ficar todos dentro do smartphone. Bem simples. Então vamos vir aqui. Aí aqui galera, você vai vir e vai arrastar aqui. Vai colocar o cursor aqui sobre os cantos do vídeo. Você vai redimensionando esse vídeo aqui pra ele caber dentro do smartphone. Não tem segredo, é bem simples. Redimensionou aqui tudo certinho, você pode fechar. Agora eu vou arrastar um outro vídeo pra cá pra dentro pra você ver que vai continuar com esse mesmo tamanho. Então olha só, arrastei outro vídeo. E ó, mesmo tamanho que eu direcionei, tá? Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar a imagem do molde do smartphone e vai deixar ela na track inteira, tá? Então você vai deixar ela até o fim do vídeo, beleza? Aí aqui você pode fazer os cortes, né? Utilizando a tecla S, ó. Você vai cortando o vídeo aí que você quer, as partes do vídeo. Você vai também e coloca o áudio, tá? Vamos fingir que isso aqui fosse, por exemplo, o áudio que eu gravei no computador. Aí você ia vir aqui e ia colocar no play pra ver se tava certinho, tá? E quando ficassem as duas vozes juntas, você vem aqui, clica com o botão direito, clica em group e vai até clear. Aí você vem, deleta o áudio e sincroniza clicando nos dois e clicando até group de novo e create new. Aí vai criar um novo grupo com esse áudio e com esse vídeo. Então é bem bacana, bem interessante aí essa dica pra vocês. Então no final eu venho e coloco meu final de vídeo aqui, tá? Coloco sempre na primeira track, porque se você colocar na track de baixo ele vai ficar com outra dimensão, como eu já disse, olha lá. Vai ficar dentro do smartphone. Então eu coloco aqui em cima e ele vai ficar o tamanho da tela inteira. Aí você vai, seleciona tudo e vai vir até render as. Aqui você vai e renderiza o vídeo, tá? Então não tem dificuldade, é bem simples. Eu resolvi trazer esse tutorial aqui pra vocês, porque eu acho que é um tutorial muito bacana. E também é um especial de 350 mil inscritos aqui pra vocês, beleza? Bom galera, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham curtido. Se você gostou, clica no botão gostei, é novo por aqui, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E muito obrigado mesmo de coração todo mundo que se inscreveu no nosso canal. Eu quero anunciar pra vocês que logo em breve teremos um sorteio. Acho que na semana que vem eu vou correr bastante pra poder trazer esse sorteio pra vocês. Tá? Que é o sorteio de 350 mil inscritos aí. Beleza galera? Então é isso. Muito obrigado mesmo de coração todo mundo que assistiu. Nos vemos em um próximo vídeo. Por hoje é só. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri